Se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua presença neste dia e queremos te louvar, Deus, por tudo que o senhor tem feito, como é bom, senhor, podermos respirar, como é bom, meu Deus, podermos caminhar na tua palavra, na tua verdade. Senhor, eu te agradeço, pai, porque um dia eu conheci Jesus, um dia eu conheci a tua palavra e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Muito obrigado, senhor, porque eu não mereço nada do que eu tenho hoje. Eu não mereço ter um relacionamento contigo, mas o senhor me amou primeiro e o senhor é quem abriu as portas pra mim. Obrigado, Jesus, porque hoje eu caminho na luz, hoje eu não tropeço, mas nesse momento, pai, eu intercedo por este irmão e esta irmã. Muitos aqui, meu pai, tem tropeçado, tem sofrido desnecessariamente, porque não estão conhecendo a verdade, estão atribulados, desesperados, porque não conhecem o teu coração, ó pai. E eu te peço, Jesus, ilumina a mente, senhor, traga paz ao coração, não deixe essas pessoas, meu pai, serem enganadas por ninguém, não deixe elas serem manipuladas, iludidas. Jesus, o senhor já conquistou tudo pra nós, o senhor conquistou a paz, alegria, a salvação e nós não queremos mais, senhor, voltar a um jugo de escravidão, não queremos deixar que ninguém nos escravize, pai, pelo contrário, nós queremos a liberdade que o senhor já conquistou pra nós. Ó, pai, eu te agradeço porque o senhor nos deu uma mente pra pensar, o senhor nos deu uma mente pra que a gente possa raciocinar, pra que saibamos discernir entre o bem e o mal e que o senhor nos dê muito discernimento nesses dias que nós estamos vivendo, meu pai, porque tem muitos falsos mestres, muitos ensinamentos mentirosos. Ó, meu pai, nos livre desses lobos vestidos de ovelhas que tentam a todo custo nos iludir com mentiras, com ensinamentos que eles falam que vem do senhor, mas não vem. Deus, eu te peço em favor dessas pessoas que estão frustradas, machucadas por causa da igreja, por causa da liderança, dos membros da igreja, não deixe essa pessoa continuar incrédula, não deixe essa pessoa continuar com mágoa, com ressentimento no coração. Ó, meu pai, eu oro neste momento de uma maneira especial por essa pessoa que está sofrendo, porque o seu cônjuge está se afastando dos seus caminhos. Eu te peço pra que toque o coração do companheiro ou companheira dessa pessoa, fazendo com que enxergue a sua luz e a sua verdade novamente. Visita essa casa, meu Deus, derrama da tu unção sobre essa família, tira de lá todo o espírito de contenda, discórdia e dúvidas a respeito do teu amor e da tua bondade. Ó, meu pai, que essa pessoa encontre em ti a paz necessária pra suportar esse momento difícil, a sabedoria pra agir de acordo com a sua vontade. Dá a essa pessoa, meu pai, força pra continuar orando, acreditando na transformação do seu cônjuge. Eu peço também, meu pai, pela restauração do casamento. Quantas pessoas agora, meu pai, se veem no fundo do poço, num beco sem saída, elas não têm mais alegria na vida. Jesus, mostra pra elas que o sentido da vida é obedecer a sua palavra, é andar nos seus caminhos. Ó, Jesus, eu te peço em favor de cada um agora, eu estendo as mãos em oração e eu abençoo cada lar, cada pessoa e eu repreendo em nome de Jesus, todo o mal, toda a opressão, toda a doença que foi causada no mundo espiritual, eu repreendo em nome de Jesus, eu expulso toda a doença, todo o mal, toda a opressão maligna e eu te peço, ó pai, derrama da tua graça e da tua misericórdia, porque é disso que nós precisamos para andar sempre nos teus caminhos. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar agora o momento de meditação na palavra e eu quero ler com você uma passagem que está registrada em Mateus, capítulo sete, o versículo quinze e o dezesseis. Olha só o que Jesus disse, tome cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores. Vocês os identificarão por seus frutos. Irmãos, essa instrução de Jesus de tomar cuidado com falsos profetas é um conselho pra que todos nós, cristãos, sejamos vigilantes e tenhamos sabedoria pra discernirmos os ensinamentos que nós recebemos pra que a gente não seja enganado por falsas doutrinas. E não foi só Jesus que nos deixou se alerta. Em várias partes do novo testamento, existem muitas advertências contra falsos mestres, falsos pastores e falsos profetas, porque eles vêm com ensinamentos enganosos. Irmãos, não tem nada mais que esfria um cristão que afasta ele da verdade do que algum ensinamento falso. Por exemplo, vamos supor que aqui você escuta a palavra e eu te falo que tal coisa é pecado. Aí você conversa com alguém ou você vai até num culto e o pastor fala que aquilo não é pecado, que não tem nada de mais. Na sua mente já existe ali então uma confusão, uma dúvida. E aí sabe o que vai acontecer? O diabo vai pegar aquele falso ensinamento e ele vai fazer com que você agora não tenha mais convicção daquilo que você acredita. E pelo fato de você não ter mais certeza se aquilo realmente é errado ou não, você está mais suscetível a cair em tentação. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Daniel, capítulo um, que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Isso é muito importante, irmãos, porque se nós não tivermos convicções no nosso coração, se nós não decidirmos firmemente no nosso coração de fazermos o que é certo, nós com certeza cairemos em muitas armadilhas. Então precisamos ter certeza de tudo que a Bíblia fala sobre as diversas áreas da nossa vida pra que a gente não caia nas armadilhas. Quantas pessoas hoje por não conhecerem a palavra de Deus estão sofrendo, estão colhendo as consequências. O próprio Deus diz em Euséias, capítulo quatro, versículo seis, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Oh, irmãos, nós precisamos nos firmar na palavra, porque é ela que nos dá a segurança neste mundo, é ela que nos protege contra as artimanhas do diabo. Irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes dez, o versículo oito, que quem pular fora do muro, uma cobra o morderá, uma serpente o picará. Ou seja, a palavra de Deus é como um muro de proteção à nossa volta. Se você for além da palavra, se você não se firmar na palavra, uma serpente o morderá. Irmãos, o diabo, ele é como uma serpente. Em muitas passagens da Bíblia, ele é chamado de serpente enganadora, a antiga serpente. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado para não sermos picados. Tem muitos cristãos que foram picados pelo mundanismo, por exemplo. Eles agora estão lá no mundo achando que estão com Deus e não estão mais. Então, fica um alerta pra cada um de nós aqui, para não sermos enganados. Em primeiro João, capítulo quatro, a Bíblia diz para não acreditarmos em qualquer espírito, mas devemos testar os espíritos para saber se eles realmente são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, irmãos, é muito fácil ser enganado. Se você estiver fragilizado hoje, passando por algum problema e aí qualquer pessoa que fizer uma promessa pra você, que até usar o nome de Deus, ela pode seduzir você. E quantas pessoas hoje em dia, quantos pregadores, quantos que se dizem apóstolos, eles têm enganado multidões, levando as pessoas para o abismo. E aí fica uma pergunta, como identificar se essas pessoas são falsos profetas ou não? Irmãos, a primeira coisa que você tem que olhar é para os frutos. Será que essas pessoas têm conduzido as pessoas a Cristo ou somente para a igreja ou somente para os milagres? Irmãos, devemos pregar o evangelho completo, o evangelho que tem cura, o evangelho que tem sinais, maravilhas, mas também que tem arrependimento, que tem principalmente salvação, a mensagem de salvação. O problema é que as pessoas frequentam as igrejas em buscas de respostas rápidas, em busca de soluções mágicas, porque elas estão desesperadas, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa e aí elas depositam o dinheiro na conta do pastor, na conta do apóstolo e o milagre não chega. Por quê? Porque a pessoa foi iludida, ela foi enganada e eu sei que essas pessoas vão pagar o alto preço. Esses líderes avarentos são como cães gulosos, é o que diz a Bíblia e eles pagaram o alto preço se eles não se arrependerem. Quantas histórias nós já ouvimos de cristãos que doaram tudo que tinham e até o que não tinham para a igreja e hoje estão falidos. Quantas mulheres se casaram sem amor porque ouviram de um pastor, de um profeta que aquele determinado homem era o marido que Deus tinha preparado pra ela e agora elas vivem um casamento cheio de dor, de sofrimento. Então, tome muito cuidado, irmãos, porque tem muitos falsos profetas espalhados por aí e eles vão colher esses frutos amargos dessas mentiras e as pessoas também que foram iludidas, elas pagarão o alto preço porque elas não se firmaram na palavra. Então, eu quero te estimular hoje a pensar, não tenha uma fé cega, não acredite em tudo que você vê e escuta por aí, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas a nossa mente é um presente maravilhoso que Deus nos deu, porque através dela nós temos a capacidade de raciocinar, de discernir as coisas, discernir entre o bem e o mal, nós temos a capacidade de aprender, de memorizar e com a nossa mente a gente pode entender também as profundezas da palavra de Deus e aplicar os seus ensinamentos e a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que usaram a sua mente para servir ao Senhor. Por exemplo, Moisés. Moisés foi um homem muito culto, um homem educado nas melhores escolas do Egito e ele também foi usado por Deus depois para reunir os livros da lei para os israelitas. Nós vemos também o caso do profeta Isaías, era uma das mentes mais brilhantes da sua época e ele teve o seu conhecimento aproveitado pelo senhor para escrever um dos livros proféticos mais importantes da Bíblia. Vemos também o caso de Débora que além de profetiza, ela foi uma juíza muito inteligente que liderou Israel contra o ataque de Canaã. E o que dizer do apóstolo Paulo? Paulo foi aluno de Gamaliel, um dos grandes mestres de todos os tempos e futuramente quando ele se converteu, ele foi um dos maiores nomes para construir o novo testamento. Então, irmãos, nós precisamos estudar, precisamos também usar a nossa mente, amém? Então, Deus não nos chama pra segui-los cegamente. É claro que nós vamos usar a nossa fé. Deus não vai revelar o passo a passo, mas ele espera que a gente dê um passo de fé. Então, você tem que confiar no senhor, mas também conhecer a sua palavra e quanto mais você conhece da Bíblia, mais confiança você tem, mais paz no coração, porque você sabe que se Deus fez no passado, ele vai fazer na sua vida também, amém? Irmãos, graças a Deus também, nós temos muitos pastores comprometidos com a verdade aqui no Brasil. Louvado seja Deus por pessoas que se dedicam a ensinar a verdade, que não estão preocupados com a opinião das pessoas, eles querem agradar a Deus. Então, o meu conselho pra você é não olhar a aparência, é não olhar de forma superficial, mas procure saber como esse pastor trata a esposa dele, como esse pastor lida com os filhos, como esse pastor paga as suas contas, sabe? Eu sei que a gente tem que olhar pra Jesus, mas a gente tem que olhar também para aquela pessoa que está nos trazendo o alimento, porque nós devemos saber se essa pessoa está pregando a verdade e se ela está vivendo essa verdade. E sempre quando você receber um ensinamento, eu aconselho que você consulte na Bíblia, eu aconselho que você verifique se realmente aquilo está de acordo com a palavra, tá bom? Tem muitas pessoas que estão pregando coisas que não estão na Bíblia e aí aprisionam as ovelhas, as pessoas ficam sofrendo com o jugo que é mais pesado do que o jugo de Jesus. É por isso que Jesus ao observar os mestres da lei, os religiosos da sua época, ele disse para as pessoas, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ali Jesus estava dizendo a respeito do fardo que os religiosos colocavam sobre as pessoas. Não era apenas um cansaço físico, mas era um cansaço de ter que carregar muitas regras, de seguir coisas que não estavam na Bíblia. E aí Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave e se vocês vierem até mim, eu lhes darei descanso para suas almas. Ali Jesus estava dizendo, olha, os religiosos, eles colocam fardos pesados sobre vocês, mas o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Então, você que está me ouvindo, meu querido irmão e minha querida irmã, se você estiver carregando um fardo que não é o de Jesus, com certeza você não vai dar conta de prosseguir na caminhada. Tudo vai ficar muito difícil e eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, eu comecei a frequentar uma igrejinha que tinha na minha cidade e era uma igreja onde o pastor colocava muitos fardos pesados que não era o de Jesus. E só pra te dar um exemplo aqui, quando eu faltava um culto apenas, ele já chegava pra mim e dizia, ué, você se desviou? Você não tá buscando mais a Deus? O que que tá acontecendo? Fala pra mim. Irmãos, aquilo machucava o meu coração, porque eu sabia que eu estava com Jesus, eu apenas tinha faltado a um culto. Então, ele começou a colocar pressão sobre mim, sabe? E muitas vezes, quando eu não ia numa reunião de oração, quando eu não fazia uma visita que ele me pedia, irmãos, ele já me condenava, ele já dizia que eu estava me afastando de Deus, que eu já estava longe e desviado de Jesus, mas eu sabia que eu estava com Cristo e foi então que eu tomei uma decisão, ninguém vai me escravizar, nenhum ser humano, nenhuma pessoa, por mais que tenha uma vida íntima com Deus, por mais que tenha um alto cargo no ministério, ninguém vai me aprisionar. Eu fui liberto por Jesus e nenhum homem vai me escravizar. Eu preciso falar isso pra você, tem muitos aqui que estão me ouvindo que estão aprisionados, não conseguem mais ter alegria na caminhada, não consegue mais se alegrar, por quê? Porque existe um fardo pesado, mas irmãos, vamos deixar esse fardo hoje, vamos orar em relação a isso, tá bom? Nós vamos a partir de hoje obedecer a Jesus acima de tudo. É claro que eu não estou dizendo pra sermos rebeldes, pra nos levantarmos contra autoridades, pessoas que Deus colocou em cargo de confiança, mas eu estou dizendo pra nós olharmos na palavra e se algo que eles nos pediram está fora da palavra, não temos obrigação de obedecer, tá bom? E aí, irmãos, voltando a falar daquele pastor, eu tomei a decisão de que ele não iria me escravizar mais, nem me colocar medo e foi então que eu conversei com ele e eu expliquei, olha, eu estou indo pra uma outra igreja, eu agradeço pelo tempo que eu fiquei aqui, eu agradeço a Deus pela sua vida, mas eu senti no meu coração de ir numa outra igreja e ele então ficou muito chateado, sabe? Mas ele entendeu até mesmo pela forma carinhosa que eu falei com ele, eu não agredi, eu não o acusei também, eu simplesmente falei o que estava no meu coração. Então, você, meu querido, você tem que ter coragem também para defender aquilo que você acredita, não deixe que ninguém te oprima, não deixe que alguém te manipule, tá bom? Então, saiba disso, você foi liberto por Jesus e mesmo em relação ao dinheiro, nós sabemos que infelizmente no Brasil, existe tantas pessoas extorquindo as outras, prometendo bênçãos em troca de dinheiro. Irmãos, esses dias eu fiquei sabendo de um caso que me entristeceu muito, um pastor aqui no YouTube fazendo campanha do PIX. Irmãos, vamos ter sabedoria? É claro que o budismo, oferta, isso pode contribuir na obra de Deus e contribui sim, mas não podemos negociar com Deus dessa maneira, isso é barganha, Deus não aceita isso, Deus, ele te presenteia, ele te abençoa porque ele quer e você não pode comprar as bênçãos com o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, a obra precisa e quando Jesus falou em Mateus capítulo seis sobre dar esmolas, sobre orar e jejuar, ele enfatizou uma coisa, não faça para ser visto pelos homens, faça com a intenção de agradar o coração do pai, faça em silêncio, oro no seu quarto, não deixe que a sua mão direita saiba o que a esquerda está fazendo pra que você não receba a recompensa dos homens, mas receba a recompensa do alto, a recompensa do senhor, amém? Saiba, paixão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.